Não tem uma equipe que dispara assim no campeonato. O Corinthians tem se aproveitado, tem feito o dever de casa, tem conseguido o vitório fora de casa, tem esses 35 pontos. Mas daqui a pouco o Corinthians vai despancar. Ele vai despancar, não tem uma equipe que comece tão bem assim no campeonato e termine bem. O Corinthians tem se aproveitando. O Corinthians tem se aproveitando.